Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, a versão mobile, e vamos continuar a fazer mais fases 100%. Gente, por que que estamos fazendo as fases 100%? Porque precisamos de 260 blocos pra fazer todas as fases da história. Certo? Vamos lá. Agora a fase é acho que a número 5, se eu não me engano, é a Torre Stark. E vamos aqui fazer a primeira parte da fase. Ó, no caso a gente pegou 5 blocos na primeira parte, 5 blocos na segunda parte e 1 bloco só na última parte. Foi bem ruim a última parte, então tem 9 blocos pra pegar na última parte. Vamos lá. Dessa vez, eu não sei se eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar um personagem... Geralmente, galera, só explicando aqui pra você que é novo. Aliás, você que é novo, se inscreve, ativa o sino e deixa o like aí pra estar me ajudando. Geralmente você que é novo aí, só pra te explicar, eu uso o Homem de Ferro de início. Por quê? Porque o Homem de Ferro tem várias habilidades boas. Só que a gente vai pegar a armadura do Homem de Ferro aqui e eu acho que não vai ser necessário usar ele. Então eu vou pegar um personagem telecinético dessa vez pra começar. Vamos ver se vai precisar dele ou não. Os desafios aqui no caso são... Minikit, é só coletar. Civil e Perigo são 3, então a gente tem que salvar 3 pessoas. Complete o nível sem sofrer dano, vai ser bem complicado. Esse negócio de não sofrer dano é bem chato, cara. Caixa de vaidade. Reconstrua todos os retratos do Homem de Ferro. É possível. E o multidesafio. Então, nessa primeira vez, porque a gente vai ter que voltar aqui de novo com certeza, a gente vai tentar encontrar o Minikit, salvar os civis e também fazer esse negócio a caixa de vaidade. Porque o negócio do dano lá, com certeza eu vou sofrer dano. Pode ter certeza. Nossa, e logo nesse começo. Esse começo aqui é muito, 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 muito chato, meus amigos. Tipo, muito chato. Ó, uma pessoa aqui em perigo a gente já ajudou. Bora ter que quebrar aqui esse negócio, porque senão eu não consigo sair daqui. Ih, já era. Morri. Não, não morri não. Vai, Homem de Ferro. Vai, 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 vai. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, amigo. Continua. Continua que aquela onda de choque ali não vai parar, não. Vai, Homem de Ferro! Caraca, gente. Ele precisa quebrar aqui. Ele não tá quebrando. Ah, na verdade ele já quebrou. Sai, 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 sai. Passa logo, passa logo. Vai, amigo. Ó, uma pessoa em perigo aqui, gente. Uma pessoa em perigo aqui. Não, uma pessoa em perigo. Uma pessoa em perigo. Não contabilizou. Não contabilizou. Já era, cara. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, já era. Já não vai dar mais. Vou trocar o Homem de Ferro, cara. Vou trocar por outro personagem aqui. Na verdade, eu deveria ter pegado o Miranha. O Miranha ia ajudar bastante. Pronto. Pronto. Uma pessoa em perigo já foi ajudada. Já quebrei aqui. Falta quebrar aqui. Vai, Mulher Invisível. Caraca. Não. Miranha. Vamos voltar. Esquece a Mulher Invisível por enquanto. Vamos de Miranha. Por quê? Porque o Miranha atira rápido as teias. E isso ajuda muito a quebrar os objetos rápido. Vamos de Miranha. Cadê o Miranha? Prontão. O Miranha tá aqui, ó. Então você já sabe. Não vai de primeira com a Mulher Invisível, tá? Eu não sei o que precisa dela. Eu nem sei se vai precisar, porque eu não sei qual esse personagem precisa. Vamos ver, ó. Troca, troca, troca. Aí, já trocou. Ó, por que que eu peguei o Miranha? Olha só. Já quebrou ali. Já quebrou aqui. Quebra ali, meu amigo. Quebra. Olha lá. Eu peguei o Miranha e morri. Eu peguei... Uh! 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 Já peguei o Miranha e morri. Que ótimo. Troca. 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 Pronto. Vem pro lado de cá. Pronto. Sai, 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 sai. Eu não tô nem aí pra vocês. Eu não tô nem aí. Sai daqui, carro. Quebra ali. Quebra. Vai, 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 vai. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Não! Miranha! Levanta, levanta, levanta. Gente, é desesperador. É desesperador! É desesperador, meu amigo. É desesperador. Chame como quiser. Acho que eu vou com o enferro mesmo. Tô nem aí. Tô nem aí. Vamos com o enferro porque... Os outros personagens não estão ajudando de nada. Deixa eu esperar o carro aqui passar. Pronto. Quebrou aqui. Vai pro outro lado. Quebrou lá. Tchau. Quebra, quebra, quebra. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, cara. Não! Não! Salva aí a pessoa. Salve aí a pessoa. Salvei mais uma. Cheguei no final. Faltou uma pessoa em perigo, hein? Peguei o personagem errado. Eita, já morri. Peguei o personagem errado. Galera, esse negócio tá difícil aqui. Essa fase é meio chata por conta desse laser que vem te seguindo ali, ó. Já sei o personagem que a gente vai ter... Não! Por que que eu coloquei na última parte ali da fase? Eu já tô ficando doido aqui, já. É a primeira parte. Tem que pegar, na verdade, o Senhor Fantástico. Porque ele consegue atravessar aqueles dutos de ar. Né? Então o Senhor Fantástico é o primeiro personagem que eu já vi ali que precisa. O carro do Homem de Ferro parece que precisa fazer alguma coisa com ele. Porque ele fica lá com uma cor... Diferente, né? Vamos lá. Salva aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra. Troca o Senhor Fantástico. Não, não troca não. Já foi o momento de trocar. Já foi o momento de trocar. Espera um pouquinho. Sai daqui. Quebra. Quebrou. Sai. Sai. Quebra. Deixa eu ir embora. Troca o Senhor Fantástico. Por quê? Ele consegue quebrar as coisas. Só por isso. Pronto. Já salvou mais uma pessoa ali. Caldo Homem de Ferro eu quebrei. Nem sei se era pra quebrar ou não. Pronto. Quebra todo mundo. Sai daí! Não, não vai explodir tudo em mim. Peguei um coração ali. Tem um negócio de eletricidade pra passar. Passei. Deixa eu chegar até o final, galera. Pra pelo menos ter uma chance aqui, né? Preciso construir. Preciso construir. O que é isso aqui? Ah, Homem de Ferro. Pra pegar a armadura. Troca de novo. Não, 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 não. Caraca, a explosão ainda me afetou aqui. Tá, aquela loucura toda já acabou. Aqui é pra explodir com Homem de Ferro. E aqui o Senhor Fantástico consegue passar. Tem muita grana aqui. Muita grana. Pronto, liberamos a porta. Tem mais uma porta ali que é com Gavigode. Caraca, cada porta é com uma pessoa, cara. Aqui é só com Gavigode. Ou seja, eu acho que a gente não vai fazer nada aqui. Eu acho que eu vou até recomeçar o vídeo, sinceramente. Eu acho que eu vou até recomeçar esse vídeo. Minikit encontramos. Então, pelo menos o minikit a gente fez. E salvamos mais uma pessoa. Então, duas coisas a gente conseguiu fazer. Pelo menos, né? Ah, e tem o negócio do Homem de Ferro pra construir. Os quadros dele, né? A gente só construiu um. Ah, mas deve estar nas outras salas. Não vai dar pra fazer isso também, não. Deve estar nas outras salas, galera. Deixa eu até conferir aqui de novo. Calma aí. Ó, cem quadros aqui. Tem mais inimigos, né? Mas não tem quadros. Ali não dá pra ver, mas... Talvez. Ó, tem um quadro aqui, ó. Então só vai dar pra fazer esses dois. Então a gente vai ter que voltar depois com o Gavião Arqueiro, né? O Gavigode. Vamos trocar aqui pro Homem de Ferro e vamos embora daqui. Pelo menos duas coisas a gente conseguiu. Pelo menos duas, né? Pronto, vamos embora. Certo, duas coisas conseguimos. Duas, pelo menos. Ok. Ó, agora vamos conferir aqui, ó. E coletamos bastante dinheiro, hein? Fiquei feliz. Miniquens a gente conseguiu e resgatar as pessoas. Então esse aí já não vai mais precisar. Completar o nível sem sofrer dano. Esse aqui vai ser bem difícil. O que dá pra fazer agora é o do quadro do Homem de Ferro. O multidesafio... O multidesafio vai ser bem difícil, gente. Então assim... Só vai dar pra fazer o do quadro e talvez o do dano. O do quadro e talvez o do dano. Vamos tentar. Tô o Stark, primeira parte. E o gavião arqueiro. Aqui. Beleza, vambora. No caso, sem sofrer dano. E o quadro. É o que vai dar pra fazer. O multidesafio não vai dar pra fazer agora. Ó, sem sofrer dano vai ser bem difícil. Porque toda hora tem alguém atirando aqui e eu batendo em mim. Ó lá, já fiquei parado aqui, ó. Ui! Calma aí. Não! Não! Não me acerta. Não! Não! Sai daqui, cara! Pronto, passei. Não sofri dano. Ah, sofri dano ali com as caixas caindo, meus amigos. Sofri dano ali com as caixas caindo. Sofri dano aqui agora. Tá, então só vai dar pra fazer o do quadro. Isso se eu morrer. Se eu não morrer, né? Eita, eu sofri dano ali no choque. Ou seja, eu sofri dano de várias formas. Entra aí, Homem de Ferro. Tá, já que só vai dar pra fazer agora o do Gavião Arqueiro, eu nem vou perder muito tempo, não. Ah, mas ficou... Ah, que burrão, cara. Ficou faltando, galera. O quadro lá atrás. São dois quadros. Aliás, como é que desativa esse negócio aqui? Como é que desativa esse troço? Esse negócio aqui tá bem chato, hein? Pronto, desativou. Nossa. Finalmente. Boa explosão. Pronto, ó. Tem um quadro aqui pra gente construir. É o primeiro. Tem mais um. Na verdade, tem mais dois. Na verdade, tem mais dois. Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Foi? Foi. Tem mais um quadro. Aqui tem mais um quadro. E só? Não, destruímos o computador ali. Tem mais uma sala. Então, a esperança é que o quadro esteja aqui. Tá aqui, ó. Último quadro. Pelo menos o do quadro a gente conseguiu. Caixa de vaidade. Agora é só terminar o nível. Cara, essa fase tem muito dinheiro, galera. Muito dinheiro. Acho que é a melhor fase pra pegar dinheiro até o momento, hein? Olha só ali, ó. Ali dentro tem muita grana. Legal dessa fase também é que ela fica tocando a música do Homem de Ferro, cara. Bem maneiro. Vamos lá. Vamos embora daqui. Prontinho. Prontinho. Então, conseguimos apenas o do quadro. Agora, vou tentar fazer o do dano. Dá pra fazer o do dano. E talvez o multidesafio, ó. Hum, vai. Vai, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? É difícil, mas eu consegui. Agora é só fazer a fase sem receber dano. Infelizmente esse vídeo vai ter corte porque esse multidesafio foi bem complicado. Eu recomendo você fazer igual eu fiz aí, né, durante o corte. Usa o Homem de Ferro, usa o super movimento dele pra derrotar vários inimigos de uma vez. Depois que você pegar lá a armadura do Tony Stark lá, a Mark I, aí você usa o ataque em equipe pra derrotar pelo menos dois inimigos e depois é só ir embora. Essa é a dica. Vamos tentar agora fazer sem levar dano, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Sim. O que é isso? Não, o cara está aqui na minha frente, Homem de Ferro. O cara está aqui na minha frente, Homem de Ferro. Desapareceu, ainda bem. Anda. Sai, 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 sai. Sai, sai. Estou quase não levando dano nenhum. Quer dizer, não levei dano nenhum. Vamos ver se eu consegui, galera. Vamos ver se eu consegui. Não levar dano, né? Que é bem difícil. Consegui, cara. Nossa, essa fase aqui foi outra que deu bastante trabalho, hein? Vai ter corte porque, infelizmente, foi bem difícil. Para não levar dano, galera, eu recomendo você realmente fazer o que eu fiz. Coloca Homem de Ferro. Vai indo aos pouquinhos, derrotando os inimigos porque eles explodem também. Além deles jogarem os explosivos, eles também explodem, tá? Então, vai indo aos pouquinhos, derrotando os inimigos de longe. Aí, naquela parte que fica subindo aquelas plataformas de raio, você passa sempre pelo lado do meio. Sempre pelo lado do meio. Para evitar de levar choque ali também, porque também vai contar como dano. Depois, cara, é só passar a fase, basicamente, e já era. Então, essa é a minha dica. E do multidesafio, eu expliquei como é que eu fiz lá. No caso, eu usei o Homem de Ferro, usei o Super Movimento. Depois que eu peguei a armadura Mark I do Tony Stark, eu usei o movimento de equipe lá. E aí, no caso, eu consegui fazer tudo. Certo? Galera, seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e também me segue no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!